E tamo de volta com Batem Kytos Eternal Wings and the Lost Ocean Bom, no episódio passado nós fizemos a quest do Kuzma, da genealogia do velho lá Toda a família Kuzma tá completa aqui, todos os irmãos e filhos e é isso aí Simbora agora pra terra do Ghibari, lá onde o Ghibari mora Tem alguma treta rolando onde tem uma espécie de dinossauro Eu pretendo fazer esse episódio curto, galera Pra gente poder finalizar em um vídeo só o próximo episódio, talvez Então vamos direto pra Diadema, resolver a treta que tá rolando aqui E eu não pretendo me alongar por muito tempo com esse episódio aqui A gente já tá caminhando pro final, é mais inteligente que a gente faça Um episódio menor, né? E deixe tudo pro final mesmo Ahn... não Parece que não tem nada aqui Essa cidade é tão nível bar... ué Ahn... Vem no comecinho Vem de uns itens ruins Ah, vem de uma espada boa Ray of Truth Vamos comprar Vamos comprar essa daqui Não é ruim Ahn... vamos vender a foto que a gente tirou lá embaixo do carinha lá Ahn... A foto a gente tirou lá na Zosma Tower lutando com aquele boss que era um desafio de decoreba, né? Ahn... vamos descer Por isso que é bom ficar voltando em alguns lugares Deixa eu ver aqui no Kalas, no deck dele Ahn... essa mulher que tira o ataque eu não vou usar Mas a mulher que bufa, eu vou usar Cadê ela? Ataque mais 40 Perfeito Vamos lá Ahn... bom Em algum lugar por aqui tem uma criatura pra eu derrotar Ahn... Acredito que... opa Caramba, a cidade de Nashira tá cheia de bicho Tem muitos deles Olha o Gibari com o Remo na mão Parece que vocês estão com problemas, eu vou... Parece que vocês estão presos, vou desentupi-los Gibari, estou tão feliz em vê-lo Olha o barulho de Remo Pessoal, todo mundo bem? Nenhum de nós ficou machucado seriamente, graças a você Ahn... como as outras nações estão indo Os líderes estão a salvo Nós fomos atacados... Ahn... De tempos... nós estamos sendo atacados de tempos em tempos por poucos monstros Nada tão sério que não possa ser resolvido O número de feridos continua subindo Sim, eu sei Estamos tentando descobrir uma maneira de lutar contra isso Entendo, bom, boa sorte pra você Estamos contando... é... Vamos contar com você E vamos tentar nos segurar aqui É claro A propósito, Gibari Tem alguém que queria... Tinha algo que eu sempre quis te perguntar Se eu não te perguntar agora, talvez eu não possa O que é? Ahn... bom, por que você nos deixou? Por que você saiu dos cavaleiros, eu quero dizer? Você era um ótimo cavaleiro Além do mais, você ainda luta muito bem, como sempre Eu ouvi que você está usando suas habilidades para enfrentar os demônios do deus maligno Então você era um cavaleiro? Ele era O pai do Gibari foi o instrutor do rei Ladekan Em espada Eu me lembro de você Treinando junto com o rei quando ele era uma criança Você era o melhor com a lâmina Mesmo lá atrás Isso foi há muito tempo atrás Eu saí Não tem motivos muito grandes assim Além do mais Eu não sou bom para ser um líder Ahn... Então você diz Bom, de qualquer maneira Quando a batalha por esse mundo acabar Vamos beber um pouco em Moon Dragon Até lá Se cuide Você também é amigo Proteja o vilarejo Certo Pode contar conosco Beleza O Gibari era um cavaleiro É Ele tem uma relação muito próxima com o rei, né? Ei, Gibari Tem realmente um motivo para você sair dos cavaleiros? Calas O quão velho você é? Eu? Eu tenho 19 Ah, é mesmo? Então Escute, Calas Eu não sou velho o suficiente Pra ficar falando da minha história com um garoto de 19 anos Saber o que eu sou E o que eu vou fazer É o suficiente pra você Parece lógico? Sim, ok Eu entendo Esse é o espírito Porra, o Gibari não vai falar quem ele é, não? Bom, eu posso te dizer um dia Assim que isso tudo acabar Caramba, quem será que o Gibari foi, hein? Hein, Gibari? Quem será que você foi? Será que o Gibari foi um lendário guerreiro? E desistiu Olha a espada de fogo Não que seja boa essa espada Ela é nível baixo Mas eu achei um lugar que vende, olha só Tem lugares de nível alto que não vende espada de fogo Eu preciso ficar procurando, né? Bom, a gente vai ter que achar os monstros, né? Descobrir de onde os monstros estão vindo Ei, por que a gente não vai dizer oi pra Ana? Ah, ele quer dizer oi pra amiga dele Vamos lá dizer oi pra amiga dele no boteco lá Ela sumiu? Cadê a mulher? Depois de tudo não era fácil encontrar um bom homem Mas a velha tá bêbada aqui Vamos dar dinheiro pra ela Pronto Toma dinheiro aí, velha Ela pegou todo o meu dinheiro Não, ela pegou bastante Mas beleza E aí, doido? Cadê a Ana? Cadê a amiga do Gibari? Cadê a mulher? Ela deve estar na casa dela Ela não deve ficar aqui, né? Onde será que é a casa dela? Eu não me lembro onde é Ah, é aqui Pera Ana é a mulher ou a criança? Gibari Você é um colírio pros olhos Por favor, vá ajudar Ana e Hebris O que está acontecendo? Um pouco... Ela saiu pra brincar fora do vilarejo Enquanto eu não tava olhando O garoto foi atacado Quer dizer, o garoto saiu pra... Pra... Pro vilarejo, né? Ele foi atacado e infectado por um monstro A febre dele não parou O doutor disse que logo Se a febre não acabar logo Ele vai morrer Eu não aguentaria perder meu pequenininho Ele é a única família que eu tenho no mundo Eu entendi Só pegue leve E que tal Ana... E onde está Ana e Hebris? Eles foram para o grande rio celestial O que? Aquele lugar é perigoso Eles foram pegar... Ervas marinhas Ah, entendi Isso é bom... Isso é bom pra febre Mas... Não tem ninguém aqui Com o remédio? Nossa comida e medicina Tem... Tem sido muito dispensadas Por causa das batalhas Ah, entendo Ah, deveria ter pensado nisso Então o Reblis se voluntariou Pra pegar a Eva Não, pelo que eu ouvi Ana saiu correndo sozinha Reblis ouviu e foi atrás dela Meu amigo Vai dar merda Eu deveria saber Ana sendo Ana Faz quanto tempo que eles se foram? Já faz uma hora Ok, deixe comigo Você cuida do garoto Ei, não se preocupe, ok? Eu vou achá-los mais a planta E vou voltar logo logo Por favor, Gibara Estou contando com você Eu estou indo Ok, vamos para o grande rio celestial É ao norte daqui Podemos até dar uma olhada No mestre do rio Enquanto estamos aqui É, tem um bicho pra gente matar aqui Não tem? Um River Master Deixa eu falar com essa velha O garoto foi brincar pra fora do vilarejo O monstro atacou ele Ah, chega Ah, o garotinho está mal Vamos lá Bom, eu queria saber Se o Batemkaitos Origin Seria o segundo jogo Ele É tão A história é tão legal Quanto a desse daqui Porque eu estou jogando Esse jogo pela história De verdade Cloud Passage Não O celestial River É pra cá pra baixo, não é? Ô carai Pera É aqui? É aqui, não é? Vai ter uns bichinhos merda Pra gente enfrentar aqui, não vai? Rapaz, eu não me lembro Onde que é as coisas aqui, não Eu sei que o celestial River É pra cá pra cima Agora Se o objetivo não é pra cá É outra história Não está vindo aqueles bichos Que pulam de surpresa Em cima da gente Acho que é nessa parte aqui Que eles pulam de surpresa, não é? Deixa eu ver É aqui nesse lugar aqui Que ele vai pular O desgraçado Vou aumentar a velocidade Aê, pulou Tiro Muitos tiros Não morreu Tá sacanagem comigo Porrada Beleza Toma Não perder tempo Porrada Porrada Acabou Nem XP dá isso aqui Cruz credo, velho Não dá nem XP Será que eu tô no lugar certo? E agora? Se eu não tiver no lugar certo Eu vou ter que voltar tudo de novo Aqui, não vou? Beleza Um rio grandão é pra cá, né? Pulou mais um sapo Corre Rapidinho É aqui? É aqui? Eu acho que não é aqui Mas tudo bem Quer dizer Aqui é um dos lugares Que a gente explora, né? Se vai ter a tal da erva Que os personagens Estão falando ou não Nós só vamos saber Quando a gente chegar no lugar Porrada Fogo Vou acelerar de novo Pensei que fosse Ter inimigo do nosso nível Mas não tem não, galera Só tem inimigo fraco Nessa merda aqui Fogo Fogo Eu queria que o Gibari Trocasse essa merda Dessa arma, cara O cara usa um remo, velho Não faz sentido nenhum Tá ligado Calas usa uma espada A Shelly ataca a magia nos bichos O Gibari usa um remo, velho Bate Vamos lá Luz Porrada Defende Chatão, hein? Ah, o veneno Ele dá dano na vida Então não importa o nível que eu tô Pô, acho que ele sempre dá o mesmo dano, né? RPGs são assim Vamos lá Vamos ir pra cá Eu não me lembro de outro rio Que não seja esse aqui Beleza, não é pra cá Vamos ter que voltar, galera Vamos lá Voltar devagarzinho No modo ligeirinho Deixa eu ver um negócio aqui Não dá, não Dá pra pular aqui, não dá? Dá Ok, não é pra cá Droga Vamos lá Vamos lá Vamos vazar É estranho eu ter que tá voltando tudo Mas beleza Ahn Bate O cara tá com o veneno de novo Mas eu tinha acabado de tirar o veneno Oh, quem tiver assistindo o vídeo Oh, quem tiver assistindo o vídeo Hype ao vídeo Comenta Se inscreve Curte Ahn Eu sei que o QI do brasileiro É muito baixo Pra ele lembrar Que tem que fazer isso Pra ajudar o canal da pessoa Mas sei lá Tenta lembrar aí É um trabalho É um trabalho Que não Era por aqui Será que é por aqui? A gente não tem mais nada aqui Antes da gente checar o lugar O Ghibari falou que o lugar era norte Mas eu simplesmente não consigo me lembrar A localização exata Exata Aqui não tem nada não Beleza Então tecnicamente a gente veio pro lado certo Vambora Aqui é a parte de baixo Então o teu negócio é descer mesmo Mate esse bicho aqui Toma É tão bom sair dando hit kill Quase hit kill em tudo né Bom, vamos lá Ele falou norte Então deve ser aqui né Deve ter algum lugar Que deve ser tipo Meio termo pra esse lugar aqui Onde a gente vai ter alguma coisa pra fazer Ou tem um lugar novo Que eu não visitei ainda É provável que tem um lugar novo Que eu não visitei ainda Cara Eu acho que eu sei Eu acho que eu sei Vai ter um lugar novo Que eu não visitei ainda Vamos ver Igual no mapa do deserto Vamos vir aqui Vamos dar a volta aqui Vem aqui Não, não é pra aqui Eu tenho quase certeza É igual no mapa do deserto Vamos vir aqui West end Deixa eu ver Eu acho que é aqui Não, não é aqui Vamos ver Não é pra cá Vamos andando até a gente achar né Duvido que seja impossível de achar uma merda dessa Vamos no modo ligeirinho mesmo Matar os inimigos rápido Ah, o cara Curou o dano que eu dei nele Morra Opa, parece que é aqui Não, aqui parece que é uma das passagens Deixa eu ver Talvez seja pra cá Putz, esse era o caminho que eu tava fazendo, cara Eu nunca vou achar esse lugar Será que... Ah, galera Tô pensando aqui Eu tô pensando nessa merda aqui Será que eu tenho que pegar o barco e sair daqui? Nossa Agora que eu tô imaginando Será que é uma área nova que a gente não descobriu ainda? A gente tem que pegar o nosso... O dragão e sair Ou eu sou muito burro e eu tô procurando igual um idiota Uma coisa que é óbvia Ó, vamos fazer o seguinte, ó Volta Volta porque esse negócio não faz... Ó Tem que matar essas porras, essas panteras aqui, né? Beleza Fogo Porrada Morre logo Não dá nem XP o negócio Não dá nem XP Toma Congela o desgraçado Ah Ah Não dá nem XP Ok Cloud Passage Parece que Ou é lá pra cima essa merda Ou é aqui Esse é o Lesser Celestial River Vamos lá pra cima Eu tenho quase certeza que eu vou ter que voar E ir pra outro lugar Essa merda não tá achando não Vamos ver Ó Diadema Olha essa merda galera Não, eu queria dizer uma coisa pra vocês O Ghibari Falou que é a norte daqui A gente tá em Diadema Não é a norte de Diadema Isso é muito merda Vamos lá Vamos pro Great Celestial River Cara, é um lugar no mapa Eu sabia Não fazia sentido que fosse lá não O Ghibari falando É a norte daqui Que merda cara Tá de sacanagem né Nem pra falar que tem que É outro mapa, tá ligado O jogo é troll É uma área nova isso Vamos matar esse bicho aqui Vamos fazer os bichos novos aqui Sem ficar pulando nível Sem ficar acelerando Vamos curar o bicho aqui Com abacate Chá verde Pronto Pra ninguém começar a luta Com a vida baixa Vamos lá Porrada Luz Porrada Vento Luz Vamos usar vento nele Todo Olha lá O bicho defendeu tudo Camarãozão Beleza Nem deve ter apanhado 700 Ah, é fraco Contra vento e luz Maravilha Bom saber Defende Perfeito Beleza Usei o remo de água Defendi O outro vai bufar força ali Ah não Carcaça da vida Aumentou o ataque É É safado né Vou ter que matar o do meio Que já tá Já tá cambaleando Já Vamos lá Vento 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 Fogo 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 O bicho só defende Cara Você tá doido Pá Pronto Esse aqui morreu Tomou os piores ataques possíveis Fogo e vento Vamos lá Luz Porrada normal Vai tomar o intermezzo Intermezzo Tomou 700 Vamos lá Porrada Porrada Vai ter que tomar água Água Puffei o ataque dele Porque eu sou burro Eu usei a estátua que buffa o ataque Só pra combar Eu usei um ataque bem Bem desvivedor aqui Morreu Caramba Conseguimos acabar com ele Defende 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 Maluco Guibara É foda Beleza Não perdi nem vida Ainda bem que eu coloquei umas armaduras boas nele Vamos lá Porrada normal Porrada de luz Eu tenho que usar água Não tenho escolha Não vou usar especial não Vamos lá Esse bicho da água é fraco contra a água Isso não faz sentido galera Isso não faz sentido Morreu Morreu Não Morreu Boa Cara Esse bicho é fraco contra todos os elementos Pelo que eu tô vendo Ele Não tem nenhuma resistência Vamos tirar o veneno dos personagens logo Pra não Ter problema aqui Vamos lá E essa taruguinha aqui Tem um item aqui Como é que pega Ah olha só Não sabia que tinha como descer aqui Olha Power Blade Obrigado Obrigado Jogo Obrigado Pelo item Obrigado Lembrando que o Guibara Ele é muito Muito Melhor Em dano Físico Né Eu prefiro muito usar ele Com dano físico O que Isso é o que Que item é esse É pra ele também Não Isso aqui é outro Pera aí Pera aí Ah é pra aumentar a classe dele pra seis Legal É o item de classe dele Vamos matar essa tartaruguinha aqui Caramba a tartaruga tem dois vulcões no corpo Olha Vamos usar o Presto Que é essa habilidade aqui Eu nunca vi como é que é o Presto Essa habilidade Nossa Que habilidade Ok Dá um dano legal ali Mas olha Beleza Porrada 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 Eu queria saber porque que todos os inimigos estão se defendendo de tudo Será que o nível baixo dos meus magnos estão influenciando na defesa do inimigo Ou é só o endgame do jogo avisando que daqui pra frente as coisas vão ser mais difíceis A tartaruga é resistente a água, deu pra ver Vamos lá Vento Trevas Trevas Vento Vento Trevas Morre tartaruga Adeus Tomar na cara Bum Bum E a tartaruga 1098 Morreu não? Ela tá paralisada Não morreu ainda não Caramba Defende Defende tudo Meu amigo Tô tendo que usar Olha isso A tartaruga atacou tudo que ela tinha na gente Safada Vamos lá Bate Envenena Bate Acabou Acho que acabou né Aê morreu a tartaruguinha E ela morreu de virada Tartaruga morre quando fica com o casco errado Cura aqui o Ghibari Aumenta o dano dele com o Pigless GG Ghibari vai dar uma surra na tartaruga agora Vamos lá Remo Porrada Vento Água Vinho Não tem como usar outro elemento Que um vai anular o outro Aí é foda Ah não veio os elementos que eu preciso Cara Maluco Defendi todos os ataques da tartaruga Com todas as armaduras fodas do jogo Vamos lá Toma Toma Não consegui combar Desgraça Deu dano Mas não consegui combar Porrada 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 Vento Vai tomar o ataque de vento Acho que eu vou tirar esse especialzinho de vento Ele não é tão poderoso assim Talvez ele seja Melhor substituído por alguma carta neutra ou de ataque Alguma carta que bufa ou alguma carta de ataque Não sei Vim 5k Olha O Gibari ganhou mais um remo fodão Vamos vir aqui Tira esses remo fracos das trevas aqui É parece que o Gibari vai ficar andando com o remo pro resto da vida né Nunca vai trocar de arma Ó O amiguinho E aí Reblis Você tá bem? Cadê a Ana? Gibari O que tá fazendo aqui? Eu ouvi as notícias Cadê ela? Ela foi na frente Eu tentei parar ela Mas ela não escuta Ok Eu alcanço ela Quer dizer Eu converso com você depois Eu não vou nem me preocupar em dizer pra você voltar pro vilarejo Você nem me escuta É claro que não Eu vou ajudar a Ana Eu sei Tudo bem A gente vai na frente Cuidado Ah Os caras gostam da mulher né Os dois caras Eu te alcanço depois Vou descansar Não se preocupe Blá 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 Nanananana O cara sempre fala Mas Tá ferido ali né Vamos lutar com o camarão Porrada 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 Vai ter que Caramba Defendeu tudo Você é nojento Eu vou tirar o Liu Porque essas habilidades dele Não são muito boas Eu vou tirar o Liu De cara É Eu preciso de alguém Que dê mais dano Do que ele Morre 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 Acho que esse bicho Tá morto Acho que ele tá morto Vai tomar todo o dano Que eu dei Pronto Toma vento Na fuça aí Aí morreu Acabou Acho que eu vou trocar o Liu De na moral Esse bicho é forte Tudo bem Não é culpa do Do Liu Mas Como inimiga de água Talvez ele seja fraco Contra Caramba Olha isso Escudo de platina Como inimiga de água Talvez ele seja fraco Contra Qualquer outro elemento Né Vamos com a Shelly Não Pera aí Doido Vamos com a Savina A Savina Tem umas cartas boas Aqui de fogo Pra eu colocar nela Que eu esqueci Cara Elemento Fogo Ó Tem três cartas de fogo Extremamente roubadas Aqui Ela tira você Você E tira você E bota Você 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 O Vanishing Grenade É essa daqui Né Mas essa daqui Ó Erupting Flare Eu acho que eu vou usar o Erupting Flare Junto Já tem um aqui Né Hum Deixa eu tirar Deixa eu ver Eu vou tirar uns punhos desse aqui Eu vou tirar esse negócio de água aqui Eu vou tirar O Splash Spear Spear Eu vou tirar também o pato Vamos colocar Deixa eu ver Umas paradas melhor aqui né Um escudo de platina Coloca a mulher de joelho Pra dar o debuff Vou colocar a voz Nela também Pronto Mulher tem que ter voz Conseguimos a battle suit Vamos lá O que que tem aqui em cima Só consigo passar por aqui Eu vou ter que matar pelo menos uma tartaruga Vamos lá Vamos lá Porrada Porrada Nossa mil vezes melhor agora Ah lá Matamos Olha o fogo Mil e nove Cara Muito forte isso Porrada Ah não deu Veio só a carta ruim pro Callas É sacanagem né Vamos bater aqui com o Gibari Bate Bate Toma Pronto Esse aqui morreu Espiral Gale Já era We're in G Toma Caramba Mil e noventa e cinco A tartaruguinha é mais forte do que o outro mesmo Defende Defende Sacrifice Isso aqui Não vou sacrificar aquilo ali Vou guardar meus itens de dano Joguei um monte de item que eu não quero fora Vai embora Defende 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 Meu amigo Olha isso cara Ainda bem que essas tartarugas não usam especial Porque elas batem pra caramba né Água 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 Porrada Porrada Crizing X vai morrer na hora Correu Acabou Ainda bem que eu trouxe a Sabina Bate 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 Toma 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 Vai tomar Fangs of Light Taquei tudo aqui Que eu podia Será que ela morre com um só? Duvido Morreu com um só 1239 Pena que a água é um elemento ruim contra ela né Contra a tartaruguinha Beleza Vamos vir aqui pegar o item Skull Chris Isso aqui deve ser um item de defesa Como qualquer outro Deixa eu ver E não É um item É um item pro Gibari É Olha só É um coral É um coral com formato de crânio Legal Como é que desce aqui hein tartaruguinha? Vai ficar na minha frente? Porra Ah dá pra pular aqui Mas eu quero descer E aí tartaruga? Obrigado Eu tenho que ver tudo aqui antes de subir Não vou sair andando não Bate Bate Foto Vamos usar essa habilidade nova Hellbound Alguma coisa Olá Hellbloodhammer Caralho Não matou a tartaruga Mas foi um especialzão foda Tira foto Bate Beleza Matei um camarãozinho Matei o camarãozinho Tirei foto dos dois inimigos ainda Ahn Vamos ver Porrada Porrada Acho que tá morto né Tá morto Acabou Pronto Acabou a tartaruga O item do Ghibari também deu confusão no Ghibari Complicado Esses itens caindo que dão confusão Eu não sei se são os melhores itens não Porra Vou ter que usar Ó as armas que eu tô tendo que usar Cara Misturei um elemento no outro Droga Ahn Vamos lá Ataque normal Ataque Caramba bicho Morre aí bicho Ahn Porrada Fogo Trevas Trevas Vento Acho que você tá morto né Pronto Não preciso misturar um elemento no outro Trevas Vento 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 Fogo É uma boa combinação Ahn Beleza Shadow Flare Nível 5 Eu vou pegar Como eu já sou rico Eu vou pegar isso aqui Ah lá Consegui uma constelação nova Perfeito Cara Eu sabia que tinha algo aqui embaixo Não era Não era só vir aqui e acabou Tá ligado Tinha com certeza um item ali Fazia todo sentido Vamos lá Vamos lá O jogo vai mandar a gente salvar essa merda Não vai Se a gente não salvar Provavelmente vai ter algum bicho Pra gente enfrentar ali Que seja Ignorante Opa Ana Ana Você está bem? Kibari Você veio ajudar O que aconteceu? Você pegou a erva? O que tá fazendo aqui em cima? Bom Caramba Ei O que que tá acontecendo? Por que que vocês estão parados? Oh Mas o que que é aquilo? Ok É o céu? Eu nunca vi nada como aquilo O mesmo Parece que o rio celestial inundou Não dá pra pegar erva nessas condições O que devemos fazer? Devemos ir rápido A vida do garoto tá em risco aqui Tem muita água, Malu Vamos pescar O que? Perdoe-me O que que você tá falando? Sim, é isso, Ana Vamos pescar Vocês ficaram doidos? Um pesca Enquanto o outro fica amarrado Se a gente conseguir pegar Pegar a planta A erva será nossa Quer dizer Se conseguir chegar lá A erva é deles Ok Que grande ideia Nada mal pro cabeçaduro Igual você, Reblis Um elogio Vindo de você Mas os peixes nesse rio São enormes Como vamos lidar com eles? Porrada, irmão Não se preocupe, Ana Aonde a vontade tem um jeito Sim Enquanto tivermos fé E nos mantermos em movimento Você acha que pode me levar? Eu vou te mostrar o que O que um pescador pode fazer Um pescador do céu, né? Sei lá Eu vou te mostrar Eita Tá me dando um soninho Eu vou te mostrar o que Um verdadeiro pescador pode fazer Olha os caras brigando pela mulher Olha lá Os caras pescando com a tora Tá tão pacífico Tudo que podemos fazer É esperar que eles Mordam a isca Muito É, isso é verdade Ok O passarinho voando Tá tão quieto Tá tão calmo Ei, Ana Você conhece esse aqui? Opa Oh, peguei algo Sério? Droga Tá vendo? Eu peguei aqui Você deu mole Habilidades O que? Oh Esse aqui é muito forte Que bom Que bom que eu ainda tô em forma Senão já teria caído O que? Parece que o peixe e o céu conhecem Quem é o mais digno de pescar hoje Reblis Cala a boca e pesca Vai cair na água Vocês estão bem? Estamos bem, Ana Só nos deixe em paz É pela nossa honra De pescador Precisamente O que você tá falando? Ah lá, os caras pescando Se for muito pra você Deixa pra mim Seus ossos devem estar estalando já Cala a boca, Kibari Seus joelhos já devem estar pedindo arrego Esse é o espírito Você não é digno Olha, Reblis Tá ficando cansado Sim, quase consegui Maluco Olha o tamanho do peixe É aquele bicho lá que a gente tinha que derrotar, né? Tem uma lança nele Ou é um remo Aquele Aquele remo deve ser o Balgora Então esse deve ser o mestre do grande rio celestial Para atrás de vocês dois Deixem comigo Todo mundo pronto? Porrada aí Eu sabia que havia um chefão nessa parada Vambora Vamos bufar um amiguinho Bolo Aumentar o ataque dele Vamos lá Defende Eita Tacou veneno em mim Mas não conseguiu não Se fudeu Se ele for fraco igual o primeiro Pra quem tá ligado O primeiro bicho era fraquinho O da água, né? Vamos lá Aumentar o ataque do cara Com o Piklis aqui Vai lá, Gibari Enche de porrada Enche de porrada o bicho Vamos lá Trevas 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 Vento Vamos tacar vento nele Toma Toma Água de novo Água de novo Ah, ele é fraco contra fogo Beleza Água Água Vamos jogar água ali Água Bate Opa Vai tomar dano de vento agora Vai tomar um Distorting Wind Distorting Wind Mil e oitocentos de dano Ótimo Agora ele vai bater, não vai? Não vou gastar as armas aqui da personagem Caramba, olha o dano, velho Não consegui defender Vamos lá, vamos curar a mulher Cura ela, Gibari E aumenta o ataque dela Porque ela vai arregaçar essa mulher Vamos lá Câmera Vamos lá Vai tomar agora, doido Câmera Elecção de dano 1964 Olha o dano George Orwell Quer dizer, George Orwell É outro ano Ou é 1964 Eu agora estou ali Esqueci o nome do livro Toma Defende Defende É, defende Olha Eu não vou gastar minhas armas aqui Para defender Para defender Dano É Vou gastar só água, né Que é um dano inútil Fraquíssimo Esse bicho é fraco Igual o outro, galera Quem se lembra Vai se lembrar do Quem se lembra Vai se lembrar Quem se lembra Da primeira vez Que a gente enfrentou Um bicho de água Tá ligado Ele era muito parecido Com esse aqui Fraquíssimo Tudo bem que ele deu um dano Ele tentou envenenar a gente No começo da luta Mas o restante da luta Se ele não envenenar Ele é fraco Vamos lá Hell's Blood Hammer Marquellada Morreu? Não, não morreu não Só não foi a habilidade Estranho A habilidade não foi Droga Acabei lerdando aqui Por que a habilidade Não saiu, hein Usa Battle Suit Só armadura Só armadura foda Maluco Ghibari Nunca morre Caramba Tentou me colocar Pra Pra congelar Esse escroto Vamos ver Porrada Porrada Vento Não tem como eu utilizar Nada aqui Que não seja fogo Droga Vamos lá Vento Vou ter que usar água Aqui O jogo não me dá escolha Caramba O jogo me deu uma espada De vento Eu não pude usar O outro elemento Não Ah, tá morrendo Chefão Vamos lá Defende Maluco Olha 1054 Tchau Morreu Adeus 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 peixão Bum Morreu Eu espero que o Ghibari troque de arma Pelo amor de Deus O mesmo remo O jogo inteiro Isso é muito chá O nome do bicho é Brolox Ele ganhou mais uma constelação Inclusive Muito bem Olha Ana Dá uma olhada na boca Essa é a erva Ele come ela Ghibari Então os rumores eram verdadeiros Que você era um cavaleiro Ah, ninguém sabia Isso foi há eras atrás Entendo Porque você é um pescador muito ruim Reblis Nada perto do que eu sou, é claro Você é bom o suficiente Me dá um tempo Você me dá um tempo, Ghibari Ok Começou Os caras rindo Olha isso, velho Vamos largá-los aqui Caramba Os caras rindo A criança lá morrendo Envenenada E os caras rindo Alto Olha uns retardados Acho que chega, né Ah, a febre abaixou Obrigado por tudo Se não fosse por você O meu garoto Talvez pudesse Ter morrido Foi nosso Prazer é nosso Vovó O garoto significava muito pra nós Bom, você sabe Eu sinto que o meu dever De ter ajudado um aldeão Parceiro nosso Já foi suprido Ha, dever Minha bunda Você foi atrás da Ana Você disse algo Talvez De qualquer maneira Devemos voltar O vilarejo O vilarejo parece que está indo bem Não é páreo pra mim Muito bem Então Cortesia do senhor Reblins Obrigado Parceiro Ah lá Obtivemos um item Esse é o último item Do Ghibari Bom Hora de se mover Ghibari 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 Cuidado Ok Não se mate Por aí Ok Mas o Ghibari Não falou Por que ele era Cavaleiro Não O Ghibari Não falou Por que ele era Cavaleiro Se ele era Cavaleiro Aqui tem Três bagulho De Ué Cadê o remo Ah Um especial Ah É um item De porrada Dano de água Legal Ó Ataque de trevas Vamos tirar Esse daqui E um remo Que é um ataque Normal Tira esse daqui Bota o remo Ah Tem uns itens De defesa Que eu vou tirar Também né Que já estão Ficando obsoletos Tipo esse tipo Aqui Tem armadura Aqui Ah Outro item De defesa Que eu Acho que eu não vou Trocar não Ah vai Vou trocar Vai Pronto Ghibari Agora tá Porreta Deixa eu ver As fotos aqui Se elas podem Ser vendidas Ah Foi a conta My shop Céu Ah Por enquanto Não Tá Revelando Vamos descansar Aqui Deixa eu ver Aqui Não Não faz diferença Dormir Dormir um dia Mas não faz diferença Pra poder Tirar foto Não É Vender a foto Vamos entregar As constelações Que a gente pegou E upar A classe Do Ghibari Ghibari Agora vai ficar Forte Para um Cacete Vamos entregar Aqui as Pedrinhas Pro cara Vamos ver As constelações Que a gente Montou E se faltam Muitas Pra gente Terminar Talvez Eu vou ter Que procurar Na net Pra como Que monta Esse mapa Estelar Aqui Pra que servem Essas constelações Pra além Do mapa Estelar Não tenho A mínima Ideia Olha Completamos Não é Possível Eu acho Que tá Faltando Uma ou Duas Deve Tá Faltando Uma ou Duas Constelações Obrigado Mate Olha lá Olha lá Uma action Figure Galera Peraí O que Que eu ganhei O que Que eu ganhei Eu ganhei Uma action Figure Ah Não faz Nada É de sci-fi É de ficção Científica E não faz Absolutamente Nada Ganhamos O escudo Fortão Pro Ghibari Também Vamos ver aqui Rápido Beleza Opa Opa Classe Opa 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 Mas eu vou pegar mesmo assim, vamos lá Vamos pegar uns itens de trevas aqui O que que é isso aqui? Boneca das mentiras, vou pegar Reduz os efeitos do inimigo Resistência do inimigo Reduz pra caramba a resistência 40 Esse pato aqui é inútil Eu não vou usar Esse vinegar é bom, porque ele comba Vou pegar aqui, pronto Vamos salvar o joguinho Ah, comentem aí Se vocês vão querer ver o Batemkite Os dois logo de cara Eu vou demorar um pouquinho pra trazer Eu vou estar focado em outras séries Obrigado por terem assistido e... Fui!